E aí galeras, tudo bem, beleza? Eu vou levar 5 minutos que eu estago em 4 minutos. 5 minutos que eu estago no meio do chão. Para eu ser um pouco de tempo. Eu vou fazer um pouco de tempo depois. Mas eu ainda vou desligar sem o meio do chão. Então aqui é uma tecla nova que eu vou descobrir. Puxa, 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 puxa Puxa, puxa Puxa Toma Puxa Puxa sehen Sie ↛ Ah O Escapa Escapa Ele não tem Zing tem um mirena oxe véi é maluco toma a curva isso aqui nem é um ovo manna bat ok, você não pode acreditar na minha cabeça aqui vai ter que fazer o seuque aqui vai ter que fazer o seu queope com a cuide calma menor tá O que é isso? Sente-se, eu tô mal na frente, né? Maluco E aqui Não olha, vê se tá aqui Toma ali os outros, toma ali os outros Toma, toma, toma Esse aqui, toma Esse aqui, toma Toma ali os outros